Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 3 de dezembro de 2016. Estou com uma camiseta, o que você tem a ver com a corrupção? Então, gente, amanhã está programada uma atividade em vários estados brasileiros, em todas as cidades que vocês queiram fazer, se concentrem, chamem a imprensa, façam a parte de vocês, se organizem, né? E vamos dizer não à corrupção. Não é a questão de partido A, B ou C, é uma questão assim, não, não, é o combate à corrupção. A gente sabe que a questão é endêmica e nós precisamos aprender a fazer a nossa parte. Essa camiseta diz tudo isso. O que você tem a ver com a corrupção? Quando você se compromete com as coisas, você tem resultado. Não adianta fazer sempre a coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, se você não faz a sua parte, se você se omite, o que vai acontecer? Alguém vai lá, porque não existe poder vago, gente. Alguém vai lá e ocupa. Alguém vai lá e ocupa. Toda vez que você se omitiu na política, alguém foi lá e tomou conta no seu lugar. Não existe essa história de democracia dos outros fazerem para você. Alguém está ocupando o teu lugar na democracia que até agora tu não fez. Essa democracia de omissão é que tornou a nossa política do jeito que ela está, porque alguém foi lá e ocupou. Democracia se faz com participação, todo mundo fazendo cobrança, todo mundo fiscalizando. Não é só votar, é votar e fiscalizar. Aí se chama controle social. Controle social cidadão. Essa história de dizer, ah, eu tenho que votar, voto é obrigatório. Voto não é uma questão de ser obrigatório, é um direito. É um direito, acima de tudo é um direito. Um direito conquistado. Teve gente que morreu, os teus antepassados morreram lutando para que tu tivesse o direito hoje de poder escolher uma pessoa e poder colocar ela para te representar. Pode parecer que não, isso e aquilo, mas tu tiver a força de vontade de abrir um livro de história e ver quantas pessoas realmente se prepararam, fizeram de tudo para ter esse direito, não um dever, um direito que até a década de 30 aqui no Brasil, negros e mulheres não votavam. Então é quase que inadmissível, quase que inadmissível uma mulher e um negro dizer que não querem votar, que vão votar em branco, vão votar nulo, que vão se abster de votar. Porque esses em especial, esses de maneira especial, essas pessoas, esses seres, eles não podiam votar, eles não tinham direito de votar. Analfabeto não podia votar, pobre não votava até pouco tempo, ainda a questão de dois séculos atrás, pessoas que não tinham recursos, que não tinham condições, acontecia disso, elas não tinham direito de voto. O pobre, até questão de dois séculos atrás, só votava quem tinha recursos. Analfabeto não votava de jeito, maneira, até a Constituição de 88. Então é coisa muito, muito recente, o voto, o voto legítimo, democrático é muito recente. E aí pegar e dizer, ah não, porque as urnas, isso e aquilo, aquele outro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tiramos o PT do poder e não deixamos o PT chegar ao poder no Senado, via voto. Com urna fraudada e tudo mais. Era voto válido, era voto consciente, válido. Tá, o nosso governo não tá lá grande coisa, mas pelo menos alternamos o poder. Oxigenamos o poder e podemos tirar esse daqui e colocar o outro no lugar. Não precisamos trazer de volta o PT, não há necessidade. A gente não foi um grande governo, não teve problemas, não teve resquícios do governo anterior, que era do governo petista e que deixou o Estado nesse Estado, teve. Teve tudo isso. E ainda assim, a gente pode trazer um outro governo que não precisa ser o PT de volta. Porque se a gente ficou nesse Estado durante esse período e não conseguimos fazer um grande governo agora, por conta da administração petista anterior, e mesmo esse não tendo sido competente o suficiente para poder fazer as mudanças necessárias, as correções necessárias, a gente pode botar um outro no lugar que não necessariamente este ou o próprio PT. Dá para fazer isso, tem condições de fazer isso. A alternância, a oxigenação de poder se dá para fazer esse tipo de coisa. E a fiscalização do povo em cima dessas questões é o que nos possibilita fazer essas alternâncias de poder gradativas. A gente verificar o que foi correto, o que está errado, como a gente pode fazer o negócio. Controle social cidadão. Isso é sempre. Isso é todos os momentos. Pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas que têm tempo livre, qualquer jovem que queiram aprender um pouco sobre cidadania, ética, eles podem fazer parte de uma coisa chamada controle social. E eles podem ir em uma... Saúde, educação, segurança, transporte. A área que tu quiser. Você pode fazer parte de um grupo de conselho de controle social. E você vai... Pode ser local, pode ser estadual, pode ser regional e pode ser nacional. Vai galgando espaços. Vai crescendo, evoluindo no processo. E isso você escolhe a área, vai lá, fiscaliza. O governo depende de aprovação do controle social para poder fazer as coisas. Se você não for, alguém de um partido político vai lá e vai ocupar esse espaço. Controle social, ele é feito, em geral, por interesse dos partidos políticos. Então eles mobilizam as áreas de controle social para que haja o controle por parte deles mesmos. Se você não ocupar essa parte, alguém vai lá e vai ocupar ela em seu lugar. E isso tem que ser feito por cidadãos. Cidadãos interessados nessas áreas. E que possam fazer contraponto. Porque se não, vai ser só o pessoal da esquerda e vai ser só o pessoal dos grupos de partidos políticos. Se o pessoal da direita não souber fazer controle social cidadão e não se interessar por isso, alguém vai lá e vai ocupar essa parte. E agora a troca de ano é exatamente onde eles organizam os grupos de conselho social e as eleições. Então é importante que haja esse controle nesse sentido. E aí, perguntando, o que você tem a ver com a corrupção? Gente, se você não fizer a sua parte, se você não servir de exemplo para você, se você não tentar melhorar cada dia mais como ser humano, se amanhã você não for um cidadão melhor do que foi hoje, se hoje você não for um cidadão melhor do que foi ontem, como é que você espera evoluir? E se você não faz, e se o Estado não faz isso, como é que você espera que um Estado evolua? Porque o Estado é reflexo dos seus cidadãos. A diferença entre o Brasil e a Suíça é exatamente o povo que está lá. Porque o povo lá é educado, não é uma questão da dimensão do país, do tamanho, não, o povo lá é educado, nós temos que nos educar, nós temos que fazer a nossa parte. Lá eles fazem a parte deles, é pequeno o país, tudo bem, mas eles fazem a parte deles, nós temos que fazer a nossa pelo nosso país. Não adianta, se você quer transformar o Brasil na Suíça, traz o povo de lá para cá e aí resolve tudo. Resolve tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. E quanto mais cedo nós nos conscientizarmos disso, melhor para todos nós. Melhor para todos nós. Melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos netos, e nós vamos deixar para os nossos filhos e netos o mesmo país que nós recebemos nossos pais e avós? Ou não? Ou a gente vai tentar fazer algo melhor? Vamos aprender a fazer democracia, gente. Democracia se faz não só indo para as ruas protestar. Sabe por que a gente está indo para a rua protestar agora? A gente está indo para a rua protestar porque nós erramos. Nós erramos. E quando nós erramos, nós temos que reconhecer os nossos erros e corrigir os nossos erros. Agora, se nós fizermos isso, irmos para as ruas, protestarmos, fazermos a nossa parte, indo para a rua protestar e depois cruzarmos os braços de novo, vai acontecer o que aconteceu essa semana. Que no momento de onde nós baixamos a guarda, simplesmente para dizer adeus para o time da Chapecoense, o Congresso, a sombra da noite, pegou, foi lá e votou, porque a gente não conseguiu fazer naquele momento o controle social necessário para poder vigiar a questão do projeto que é contra a corrupção. Tudo isso, gente, acontece única e exclusivamente porque a gente deixou pessoas chegarem ao poder que não mereciam chegar. Que a gente não fez a alternância de oxigenação de poder necessária. Eles são sempre os mesmos. Porque eles estão lá, eles estão com mais recursos, mais condições, eles têm os endereços, as cartinhas de todo mundo. Basta vocês não renovarem o voto dessas pessoas. Mesmo quando elas mandem cartinhas para vocês, não deem o voto para elas, deem o voto para outra pessoa. Elejam outra pessoa. Façam outra pessoa chegar ao poder. Tirem aquela pessoa daquele poder. Não deem condições para que aquela pessoa permaneça no poder. Principalmente as pessoas que estão votando contra o projeto de corrupção. Então, essas pessoas, vocês não precisam mantê-las no poder nunca mais. Vocês podem votar em outras pessoas. Tem uma lista de nomes, peguem essa lista, imprimam essa lista e vejam essas pessoas e como elas votaram. Se essas pessoas estão votando contra os interesses de vocês, não votem mais nessas pessoas. No dia que vocês forem votar, vocês olhem a lista de como elas votaram em determinada situação. Aí vocês dizem, bom, essa eu já sei que eu não vou votar. Aí escolhe outra. É assim. É desse jeito que se faz o controle social. Eu estou ensinando vocês, estou dizendo isso para vocês, muito antes da eleição e depois, na época da eleição, eu vou pegar e vou trazer esse vídeo de volta e vou mostrar o que estava acontecendo nesse período, nessa época. Para que vocês se lembrem. Para vocês poderem saber que nesse período, essa situação, foi importante essa conscientização. E que nós estamos indo para as ruas agora, exatamente lutar para que a gente consiga ter democracia, porque nós não fizemos anos atrás o nosso dever. E que daqui dois anos nós temos que fazer de novo o nosso dever. Então daqui dois anos eu vou ter que resgatar esse vídeo. para a gente poder fazer essa conscientização. O momento é crucial. É onde a gente vai votar essas, onde os nossos representantes vão votar essas questões para nós. E nós temos que fazer a pressão necessária, o controle social necessário, e por isso nós temos que ir para as ruas. Daí a importância de cada um fazer a sua parte, de entender a importância disso e saber o que pedir, saber o que falar. Eu estou sugerindo para vocês algumas coisas como, por exemplo, fora Renan, porque ele está com 11 processos ainda, ele já é réu agora pela primeira vez, e tem 11 processos ainda contra si. uma nova eleição para presidente do Senado, fora Dias Toffoli, aprovação das décimas, porque ele que está atrapalhando a questão do judiciário neste momento, ele é a pessoa que está pedindo vistas ao processo toda vez que acontece essa situação, de acontecer alguma coisa para transformar o governo. E além disso, eu estou sugerindo para vocês que vocês defendam as 10 medidas, e as causas das 10 medidas, todas as causas das 10 medidas, para que o Senado vote exatamente como deve ser votado, para que a gente tenha um combate à corrupção eficiente e eficaz. Então é essa a importância. Eficiente é fazer a coisa o melhor bem feito possível, e eficaz é fazer essa coisa bem feita na forma mais rápida possível, da melhor, de uma forma veloz, célebre, né, bem feito, o melhor bem feito possível, no menor tempo possível. Então é eficiência e eficácia. para que a gente possa ter moral e ética. Moral é individual, é a tua moral, mas uma moral elevada significa que nós vamos ter sempre bons costumes, bons hábitos, boas posturas, o controle social, o cidadão, é uma moral elevada, e que a gente consiga, a meritocracia é uma moral elevada, são princípios. E aí a gente vai ter, a ética é o coletivo, são as morais coletivas bem balizadas. Quando tem uma moral, porque, por exemplo, a moral do bandido é matar, é roubar, é a moral deles. Eles têm moral, eles não têm ética. A ética é, não existe ética entre bandidos, existe moral entre bandidos. A ética é não roubar, não matar, porque não tem, tu não tem como controlar uma sociedade sem medo, tu não tem liberdade de pensamento, expressão, comportamentos, tu não tem liberdades individuais e coletivas sem uma ética, sem um comportamento ético. Então é necessário que haja ética e moral no nosso comportamento. E é necessário que a gente faça o controle social, cidadão. Faça a tua parte. Eu vou fazer a minha, eu vou pra rua no dia 4. É aniversário do meu pai, no dia 5, a gente está comemorando no dia 4, eu vou fazer a comemoração com os parentes e vou pra rua, logo em seguida. Vou comemorar com vocês a luta pela democracia. nem o aniversário do meu pai vai me prender em casa. 79 aninhos do velho. Então eu vou fazer a minha parte e vou ir junto pra rua, junto com vocês. Vou fazer a minha parte. E espero vocês nas ruas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.